Oi galera, linda! Tudo beleza? Tudo tranquilo? Tá começando o meu, o seu, o nosso, o de geral! Mais um Silva! Galera, hoje eu não fui pros Damacy's, que tá chovendo, e hoje também chegou uma caixa. Quero abrir essa caixa junto com vocês, e eu tô muito triste do jeito que essa caixa chegou. Se bem dizer, essa caixa foi em julho, chegou no seu destinatário, no país, que é onde a pessoa ia receber, e essa caixa voltou, a caixa voltou esmagada, rasgada, veio com um talho tão grande na caixa, que nem se preocuparam de colocar uma fita pra proteger, né? Veio de Portugal, pra cá, pros Estados Unidos, toda aberta. E é triste, sabe? Olha, ó, não sei se tá faltando coisa, não sei se perderam coisa pelo caminho, a caixa tá toda esmagada. Eu quero abrir junto com vocês. É essa caixa aqui, gente. Essa aqui é a caixa, e eu vou mostrar pra vocês. Olha o rasgo que tá aqui, olha pra isso. Vê se isso é aceitável. Essa caixa, ela é pra Karina, filha do Carlos, da Natália, do canal Eu, Ela e o Bebê. Eu falei com o Carlos que eu recebi a caixa, que eu ia fazer esse vídeo pra mostrar a ele, a Natália e a Karina. O que que eu botei aqui dentro? Muito amor e carinho. Então vamos abrir essa caixa? Vou mostrar pra vocês. Então, gente, a caixa tá aqui. Tá aqui o nome do Carlos. Carlos Freitas, apartado. Tá toda sinta, né? Portugal. Não sei se vocês conseguem ver, mas aqui tá a data certinha de quando eu coloquei. Julho, dia 7 de 2020. Julho, gente. Estamos em dezembro. Essa caixa ficou fora por 5 meses. Só vim receber ela aqui agora. Eu tirei meu endereço, que eu mandei com o endereço aqui de casa. E tá tudo aqui, gente, olha. Aqui tá a etiqueta de lá, né? E não deram explicação por que retornaram, tá vendo? CTT Correios, Lisboa. Tá vendo? Eles simplesmente devolveram. Olha como tá a caixa, esmagada. Olha. E olha o rombo que tá aqui dentro, gente. Olha o rádio que tá aqui dentro. E não se preocupar, foi por aqui, eu acho, Carlos. Que eles abriram pra ver se tinha coisa nova ou não. E eu não tirei a etiqueta. Eu pego muita coisa em leilão, compro muita coisa de leilão também. Muita coisa que tá aqui foi feita... Essa caixa foi feita de leilão. Então vamos abrir. Apesar que eu não preciso de muita coisa pra abrir essa caixa. Do jeito que ela tá se espedaçando, né? Então... Vamos abrir ela. Ah, meu amigo carro. Queria muito que fosse... Tivesse sido você que estivesse abrindo essa caixinha. Junto com a Karina e a Natália. Estão preparados? Estão preparados? Vamos abrir. Oh, meu Deus do céu. Gente, olha pra isso. Tanto da chiarinha, olha. De unicórnio, tá vendo? Olha. Olha o tanto que tá aqui dentro. Olha pra isso. De tudo que é cor. Olha que coisa linda. Eu lembro disso aqui. Olha que coisa bonitinha. Tá fechado. Eu vou deixar assim. Não vou abrir, não. Olha que coisa bonitinha. Gente. Olha o vestido que tá aqui. Gente, olha. O vestidinho de princesa. Olha que coisa mais linda. Da Frozen. Olha que coisa linda. Olha o fone. Até o fone. A gente conseguiu colocar. Tá vendo? Olha o fone da Frozen. Olha o fone da Frozen. Oh, my God. Não lembro disso aqui. Gente. Eu não sei se acende ainda Acho que não, porque morreu a bateria Isso aqui é uma saia É uma sainha Que ela tem luzes, tá vendo? As luzinhas, isso tudo acende Coisa de tutu, tá vendo? Não tá Não tá mais acendendo Acho que a bateria acabou Espero que não tenha um quebrado, né? Uma chiara Olha quanta chiara tem aqui Carinha, olha o que o titio Conseguiu colocar aqui dentro pra você De gatinha Olha que coisa bonitinha Gente, olha essa aqui Eu lembro, eu lembro dessa bolsinha Carlos, olha pra isso Olha o que tá aqui dentro Tem anelzinho Coisa pra cabelo Olha, eu lembro Eu lembro disso aqui Coisa pra cabelo Tá vendo? Olha quanta coisa bonita aqui dentro Olha Tudo pra cabelo Tá vendo? É triste Sabe, gente? É... É... Eles preferiram mandar pra mim Eu quero entregar isso Pro coitado do Carlos Ou pra Karina Ou pra Natália Tá vendo? Pra vocês entender um pouco também Como é a dificuldade De país pra país Portugal tá sendo assim Se eu for mandar uma coisinha Eles viram Que é novo Queriam a nota fiscal disso Como eu vou conseguir a nota fiscal Se é de leilão? Olha a chiara Uma mais linda do que a outra Tá vendo? Ai, meia Ó, meu Deus do céu Olha a conta meia Mais coisa de cabelo Coisa linda Olha aqui Da Minnie Quando ela for viajar Olha que coisa linda E eu lembro disso aqui E eu lembro disso aqui Carlos Isso aqui era pra você, Carlos Olha aí Que blusa bonita Do Jordan Olha que bonita Acho que foi por causa disso Fazer etiqueta Não ia tirar, poxa Essa blusa era pra você, Carlos Ah, esse aqui eu lembro Nossa Mas não tava assim esmagado Eles mexeram aqui sim, gente Natália Isso aqui era pra você Essa blusinha Muito gostosa do tecido Isso aqui Nossa, mãe Olha Detalhe dela Aqui amarradinho Eles mexeram aqui sim Ela não tava assim Amassada do jeito que tá, não A gente colocou muito dobradinho Muito bonitinho Sabe Parece que esmagaram tudo aqui dentro Eles puxaram alguma coisa Não é da senhora pra isso Tiara de unicórnio, tá vendo? Olha o diarinho De uma gatinha Bonitinho Bonitinho, né? Tem aqui o Cadeado E aí